Cor do Sol Um amor distante que sempre a faz lembrar Que o mundo é bom desde que você possa amar Cor do Sol, janela amarela, ilumina o quarto escuro Não há mais breu, apenas ela Sonhando com o amor que a vida te deu O que será que ela busca nesse amor? Que sede de amar como se põe Menina que sabe sonhar Então põe-se o sol, mas não a esperança dela A inocência intensa que seu amor a espera Toda vez que o sol se esconde e se vai Ela o ama Então põe-se o sol E a certeza brota nela Que o caminho é longo Mas o amor a espera Como o sol que se esconde e se vai E volta brilhando muito mais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.